Aventura da Patrulha Canina Na Bahia da Aventura eles estão prontos a ajudar Sempre de patinhas ágeis prontos pra qualquer lugar Raider chama no controle, eles vêm com dedicação Chase, Marshall, Sky e Raul juntos numa missão Vamos lá Patrulha Canina, sempre prontos a salvar Com coragem e união nenhuma missão vai falhar De helicóptero, caminhão ou com a pata no chão Eles enfrentam o perigo com garra e coração Gência policial, sempre atenta a lei Marchou o bombeiro com sua mangueira, eu sei Sky e Raul sobrepou os céus bem ágil, vai planar Robo com sua escavadeira, faz o solo balançar Vamos lá Patrulha Canina, sempre prontos a salvar Com coragem e união nenhuma missão vai falhar De helicóptero, caminhão ou com a pata no chão Eles enfrentam o perigo com garra e coração Gência policial, sempre atenta a lei Marchou o bombeiro com sua mangueira, eu sei Sky e Raul sobrepou os céus bem ágil, vai planar Robo com sua escavadeira, faz o solo balançar Vamos lá Patrulha Canina, sempre prontos a salvar Com coragem e união nenhuma missão vai falhar De helicóptero, caminhão ou com a pata no chão Eles enfrentam o perigo com garra e coração O trabalho é grande demais, nem amigo pequeno Juntos eles provam que o esforço é verdadeiro Com a Patrulha Canina, a aventura vai começar E todos os amigos da Bahia podem confiar Vamos lá Patrulha Canina, sempre prontos a salvar Com coragem e união nenhuma missão vai falhar De helicóptero, caminhão ou com a pata no chão Eles enfrentam o perigo com garra e coração A Patrulha Canina, a aventura vai ter o fim Com coragem e união, o mundo é sempre assim